O de Capicar, embado com a sorte! Dividindo em quatro dá número redondo, né Vanessa? 50 mil reais pra cada um. Então confira. Nós temos um dos ganhadores do nosso programa de hoje, o Maurício Ferraz, foi um dos quatro ganhadores, ele também levou 50 mil reais e nós vamos falar com o Maurício, é isso? É isso mesmo, Maurício! Alô, Maurício! Alô! Ê, Mauricião, onde é que você mora, Maurício? Eu moro em São José do Rio Preto. Qual é a rua aí? Tem a rua, o endereço? É um bairro legal, um bairro bom. Você gosta de morar aí, não? Uma delícia, bom demais. Ah, que bom, rapaz. E ainda mais agora com mais cinquentinha na conta, hein? Ah, e não tem preço, hein? Você tinha feito... Ah! Ô, Maurício, você tinha feito plano pra isso, não? Não, não tinha. Tinha... Tinha esperança só. Esperança? Não tinha feito, não. É, meu amigo, mas tem que ter esperança mesmo. Você levou 50 mil reais. Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro, não? Não, ainda não. Não, mas fala que você... Que sirva pra você e que possa ser muito útil pra você. Onde é que você comprou? Onde é que você comprou o título? Comprei no mercado do lado de casa. A gente compra toda semana. Tá, no mercado, né? O bairro que você mora é? É, Terra Nova, Belvedere. Ah, no Belvedere. Tá bom. Então, é... Você tava assistindo ou não? Não tava, não tava. Quem é que te comunicou? O... Ah, o rapaz da produção, né? Ah, aqui a produção? Ótimo. Tô sabendo agora, então. É. É, me diga aqui. Qual é a reação... Qual é a reação do cara que tá em casa, ou que tá na rua, não sabe, não quer nem saber, mas sabe que adquiriu o título e que pode ganhar. E aí o cara telefona dizendo que você ganhou 50 mil reais. Qual foi a reação sua? Ah, é um susto. Você fica meio em choque aqui. Fica pensando que é verdade, se não é, nos dias de hoje aí, com o pé da malandragem. Claro. Você acredita. É. É. E uma outra coisa. Você sempre acreditou nisso, né? Ah, sem dúvida. A gente aposta. A gente vai, né? Claro. Você está... Acredita, compra. É. E a sua felicidade, acredito agora, a sua felicidade também, não só de ter ganho, mas de ajudar também o Hospital de Câncer de Barretos? Tem dúvida. Está muito bom. Eu quero desejar boa sorte a você. Estamos torcendo para que você faça bom uso do dinheiro. Muito obrigada. Tá bom? Um grande abraço, Maurício. Muito obrigado. E agora, aqui não tem dúvida, acreditou, ganhou. Acredite você também. Hoje nós tivemos, na primeira rodada, 10 mil reais, saiu para Catanduva. Na segunda, 10 mil reais, dividiram Fernandópolis e Olímpia. Na terceira, 10 mil reais, votou por Anga. E 200 mil reais, dividiram, 4 ganhadores, cada um levou 50 mil reais. Nhandeara, São José do Rio Preto, São José do Rio Preto e Catiguá. Ok, muito obrigado pelo carinho de vocês. Tchau, até domingo que vem. Tchau, tchau. Domingo te espero aqui, hein? Acerto. Tchau. Tchau. Tchau.